Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feito sozinho Vamos dizer, eu comecei com o pessoal da Bossa Nova, né? Aqui a gente tem o Tom, Vinícius e Tom gravando, João Gilberto Isso por volta de 58, eu cantava com eles em casa Parei de estudar, fazer científico, parei de estudar Porque só queria tocar violão Depois eu fiz o show Opinião Podem me prender, podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Eu cantava muito com o Chico Então, aqui foi o festival em que a gente ganhou Mas eu cantando e ele cantando como compositor A banda, foi a fase da banda, em 66 Eu estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando com certo amor A minha gente sofrida Despedida Eu estou pra ver a banda passar Cantando com o meu amor O homem sério que contava dinheiro Parou O paroleiro que contava no carro e parou A namorada que contava as estrelas Parou para ter ouvido a passagem A moça triste que vivia A balada sorriu A rosa triste que vivia Deixada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar Cantando com o seu amor Aqui já estamos na Tropicália, olha aqui Gilberto Gil, Caetano, Rita Lee e os Mutantes Eu acabei virando cantora sem saber como Então a carreira não é assim Aquela coisa mais importante do mundo E que eu tenho que fazer o tempo todo Eu faço e faço outras coisas também Nara Leão por Nara Leão Ninguém melhor que Nara Pra contar e sentir sua própria história Há 15 anos ela morria Vítima de um tumor no cérebro Era muito jovem 47 anos Muito charmosa E diferente de tudo Que já se tinha visto Na música brasileira Carolina Nos seus olhos fundos Guarda tanta dor A dor de todo este mundo Minha mãe carregava muito Eu e meu irmão Para os lugares com ela Por exemplo, essa imagem Do escurrego A minha mãe está dando uma entrevista E ela não faz questão de dizer Não, Isabel, sai daqui E agora é coisa de adulto Não, eu estou ali Enquanto ela dá a entrevista Ela levanta, bota no escorrega Desce brincando Tinha muito essa relação Das coisas serem misturadas um pouco Vou fazer tudo no horário das crianças Eles estudam de manhã E eu também E de tarde eu fico em casa com eles Se tiver que fazer algum ensaio Eu faço por aqui mesmo E vou gravar de noite Quando eles estão dormindo Tem gente que ama Que vive e grita E depois que grita Acaba a voltar Tem gente que canta Porque está a mão E não tem amor Leva a vida esperando Uns amam pra frente E nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos Que nem aparecem Tem uns que são fracos E dão pra beber Outros fazem samba E adoram sofrer Tem apaixonado Que faz serenada Tem amor de raça E amor vira lata Amor com champanhe Amor com cachaça Amor nos iates Nos bancos de praça Tem homem que briga Pela bem amada Tem mulher maluca Que atura a bancada Tem quem ama tanto Que até enlouquece Tem quem dê a vida Porque não merece Amores a vista Amores a passo Amor ciumento Que só cria caso Tem gente que jura Que não volta mais Mas jura sabendo Que não é capaz Tem gente que escreve Até poesia Que rima a saudade Com hipocrisia Tem assunto a peça Pra gente falar Mas não interessa Um negócio Eu não sou uma pessoa Muito extrovertida Então Quatro pessoas Cinco pra mim Já é uma multidão Então realmente Fazer um show Onde haja Mil pessoas Duas mil Quinhentas pessoas É uma coisa difícil Então eu No momento Não estou disposta A enfrentar isso Mas talvez mais tarde Mas pra mim é difícil Eu sou mais pra Introvertida Então o palco Não é uma coisa Que é o tiro de letra Tem gente que se sente Tem gente que se sente Tem gente que se sente There will be other lips that I may kiss But they won't throw me like yours used to do Yes, I may dream a million dreams But how can they come true If I will ever, ever O trabalho dela era o ofício dela, ela tinha essa coisa de acordava de manhã, num horário que ela mesma definia, que era um horário importante, ela estudava, ela tocava o piano, fazia os exercícios de voz, ela fazia isso como uma coisa de ofício, meio formiguinha, assim. Em 87, o Globo Repórter preparava um programa sobre a bossa nova e lá fui eu, nossa, há quantos anos, a casa de Nara Leão, relembrar as histórias da nossa bossa. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Nara, vocês tinham consciência quando cantavam essa música e outras na sua casa, tantos anos atrás, que a bossa nova ia ser um movimento tão importante? Não, eu pelo menos não tinha. Eu gostava, né? Porque eu não gostava de nada do que tocava no rádio. Então, de repente, apareceu uma música que eu gostava muito. Agora, nunca pensei. Sabe como é? Eu era adolescente, não estava muito pensando em futuro, o que vai acontecer. Nem comigo, quanto mais com a música brasileira. E vocês tocavam por prazer, exclusivamente? Ah, por prazer. Por muito prazer. E como eram essas reuniões? Como elas aconteciam? Bom, tinha em várias casas, né? Mas lá em casa tinha muito, né? Lá em casa tinha quase todo dia. Porque, menos as quintas-feiras, que tinha um pôquer do meu pai, que era um pôquer com Paulo Francis, Milon Fernandes e outras pessoas. Então, até o... No dia do pôquer não tinha música. Até quem foi que escreveu uma crônica dizendo que tinha atrasado a bossa nova há vários anos, né? Por causa do pôquer. Acho que foi o Paulo Francis, né? Então, a gente se reunia e ficava, papai, você ia pro trabalho, assim, de manhã, 8 horas, alô, como vai? Porque a gente ainda estava na sala tocando. Era um barato. Porque a bossa nova é uma coisa muito rica, né? Que eu acho que... A gente tem João Gilberto, né? Em primeiro lugar, que revolucionou realmente a maneira de cantar, né? Se você insiste em classificar Meu comportamento diante musical João Gilberto com a batida, né? A batida que ele fazia no violão, né? Esse negócio, né? Como é? Antes de João, né? Não tinha isso, não, né? A coisa era mais quadrada, como se dizia na época. Não sei se ainda se diz isso. Eu mesmo, mentindo, devo argumentar Que isso é bossa nova Que isso é muito natural O que você não sabe Nem sequer pressente É que os desafinados Também têm um coração A metade dos críticos, ou mais da metade, dizia que João Gilberto era desafinado Que quem cantava a bossa nova era desafinado Isso era uma confusão, uma falta de informação Só porque a gente cantava o desafinado, né? Não tem nada a ver Tem que ser muito afinado pra cantar o desafinado, certo? Dia de luz, festa de sol O barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho, coração, deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai Os melhores joelhos da bossa nova Você sempre soube disso, não soube? É, é engraçado Eu acho estranhíssimo Porque eu nunca transei Meu corpo numa boa Nunca fui transar o corpo numa naiva Nunca fui desse time, né? Mas você corre, faz jogging Sim, mas do time que eu quero dizer É do time século De usar isso É, de revistas ou aparecer assim Nunca, eu me visto normalmente Vou pro palco como eu ando mais ou menos Na rua, né? Mais ou menos E nunca me preocupei Quer dizer, eu gosto muito de fazer esporte Gosto muito de fazer ginástica Tudo isso eu faço, mas Mas não é transar o corpo numa naiva Numa naiva Como eu tocava violão Eu desconfio que quando eu sentava A saia subia E as cantoras todas usavam roupas longas Vestidos a rigor E eu me vestia muito normalmente Como se andava na rua, né? Quando eu sentava e botava o violão A saia ficava aqui Mas eu realmente não acho nada no joelho Carcara, pega, mata e come Carcara, vai morrer de fome Carcara, mais coragem do que homem Carcara, pega, mata e come Eu acho que ela tinha noção Do quanto era importante Ela dizer aquilo que ela achava Eu acho que ela Em alguns momentos foi quase Ingênua em falar no jornal Que os generais geram isso e aquilo E até teve que Enfim Tomar cuidado Tem o poema do Drummond Que é muito bonitinho Podem me prende Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Ela gostava muito desse poema E ele ficava num quadrinho Que depois de muitos anos Eu até tinha ele Mas ele foi ficando velhinho O jornalzinho foi ficando muito amarelinho E ele se acabou assim Eu gosto mais do Rio Quando estou com você Eu vi canso muito bom Quando estou com você Gosto de ir a um bar Bem abrir a mão Tomar um choque gelado E a gente passar Mas só com você Gosto de ler jornal Quando estou em casa Ter só você ao lado Me faz feliz De montadas de cinema Ou vendo TV Sei que é antiquado Mas gosto disso Só com você Ela tinha um olhar Sobre a música brasileira Eu acho que ela tinha Uma coisa mesmo De garimpar E de descobrir De achar as coisas E de redescobrir Eu acho que a música do Cartola É muito boa Sempre bonita E pode ter maior penetração Em todas as camadas De idade Mesmo pra gente jovem Eu acho que o problema É que não há divulgação nenhuma As rádios só tocam música estrangeira E esse é um problema muito grave Na música popular brasileira A invasão O imperialismo Que existe De música estrangeira Então não só Cartola Fica prejudicado Como muitos outros bons compositores Não tem a menor chance Você liga o rádio E você vê música estrangeira Isso realmente é uma pena A sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida A sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade Hei de ter outro alguém para amar Em música é fácil você confundir modernidade com moda, né? É muito fácil Mas ela não Ela não entrava nessa Tudo que ela fazia Todo o disco dela Era uma coisa nova Era uma novidade Era uma coisa inovadora Era uma coisa surpreendente Todo o disco Ninguém esperava Ela não anunciava o que ia fazer Quer dizer As pessoas Quando o disco chegava Sabia que Nara estava com uma novidade qualquer Paulinho da viola, né? É a música que dá nome ao disco mesmo Tem uma frase O meu sábio encabulado tem alguma coisa a ver com a sua timidez? Olha, tem a ver e tem a ver Eu também não sei se eu estou mais tímida não Mas tem a ver com quem encabularam o samba, né? Deixaram o samba de lado, né? Então vamos lá Tinha eu 14 anos de idade Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu que ia estudar Filosofia, medicina ou engenharia Tinha eu que ser doutor Mas a minha inspiração Era ter um violão Para me tornar sambista Ele então me aconselhou Sambista não tem valor Nesta terra de doutor E seu doutor O meu pai tinha razão Vejo um samba ser vendido O sambista esquecido O seu verdadeiro autor Eu estou necessitado Mas meu samba encabulado Eu não vendo não, senhor Tinha eu 14 anos de idade Eu, para tentar conciliar Resolvi, fiz o projeto de xinguinha Mas a última semana Ou penúltima, não sei Era aqui em Belo Horizonte Eu resolvi trazê-los Conversei lá no colégio deles Enfim, tinha um feriado no mês Eu disse, vou levar as crianças Tudo bem E foi muito divertido Porque nós fomos até Sabará Passear De manhã eu ia no parque Fazer todo mundo andar de gangorra E depois ia fazer o show Quer dizer, era bastante cansativo E além do mais Quando eu estava no palco No meio do show Uma, a Isabel sentou do meu lado Ficou olhando E o Francisco começou a chorar Eu começo a ouvir meu irmão chorando E gritando Mãe, mãe Fiquei, meu irmão Eu comecei a ficar com vergonha Minha mãe tocando violão Cantando, tocando violão Cantando, chamava para a sala Gente, vocês vão me dar licença um minutinho O que foi, Francisco? Aí meu irmão entra no palco chorando Puxando a minha saia E não deixava eu tocar de jeito nenhum Eu tive que dizer Dominguinhos, vem cá tocar um pouquinho Que eu vou lá dentro um instantinho com licença Aí o público aplaudiu Achou muito engraçado Porque já se ouviu os berros do menino Lá de trás do fundo Ele saiu correndo E veio me puxar Quer dizer, eu tentei trazê-los para o meu show Foi meio difícil Não deu, né? Então realmente é muito difícil conciliar Esse problema da mulher Eu acho difícil Filhos e uma vida profissional O homem tem a barra mais leve Quem é você? Adivinha se gosta de mim Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Quem é você? Diga logo Que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero perder no seu fogo Eu sou seresteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro só sombo do amor Eu tenho um pandeiro Eu tenho um pandeiro Só quero violão Eu nado em dinheiro Não tenho um tostão Fui porta estandarte Não sei mais dançar Eu não deixei a parte Nasci pra sambar Eu sou tão menina Meu tempo passou Eu sou colombina Eu sou pierrot Mas é canalal Não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Da maneira que você me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for 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 Legenda por Sônia Ruberti